Canal Portal Paraense Sempre produzindo Os melhores CDs E o Brasil canta lá Eu sempre tenho Diz assim, vem Amor demais Diz Que te amei demais Foi assim E a Bahia diz Que eu me perdi Louca Foi a morte mais louca por ti Amor demais Lembra dos momentos Louca por ti Foi a morte mais louca por ti E... Uh... 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 Yeah... Levanta o abraço e vem em Salvador Vá! Uh... Amor demais Lembra Que te amei demais Quero ouvir Foi assim Só nós dois na praia E eu me perdi Louca por ti Foi amor demais Louca por ti Louca por ti Foi amor demais Louca por ti Cadê o grintinho forte da galera? As lindas do mundo Gol Linda salvador Ponto para isso Ponto para isso É assim Num canto reservado pra gente se amar Que esse amor resista até o fim Toca o seu corpo e viaja no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Toma aí, vai Lindo! Toca o seu corpo e viaja no céu Beijar sua boca tem sabor de mel O seu sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem meu mar, vem pra mim Vem meu mar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem meu mar, vem pra mim Vem meu mar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é o seu sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o seu sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o seu sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o seu sonho lindo que eu sonhei pra mim Como foi tão bom a gente se encontrar Eu tava precisando de alguém assim Daquele que eu tinha Num canto reservado pra gente se amar Que esse amor resista até o fim Eu vou tocar, viu? Toca o seu corpo e viaja no céu Beijar sua boca tem sabor de mel O seu sonho lindo que eu sonhei pra mim Toca o seu corpo e viaja no céu Beijar sua boca tem sabor de mel O seu sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem meu mar, vem pra mim Vem meu mar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem meu mar, vem pra mim Vem meu mar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Oh, 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 você é o sonho lindo que eu segui pra mim Só pra você Paulinha, te amo na mão Paulinha, te amo na mão Obrigado, eu vou te ouvir Paulinha, por que se casou? Neto Gravações Não há quem te ame tanto Envolvido em seres e cantos Não há jeito de manter o seu amor Agora soube que você já se casou Por que casou? Se te vejo, rezo, choro E ao ser cura, se imploro Ela é linda e é mais linda lá no show Agora soube que você já se casou Por que casou? Paulinha Paulinha Me diz o que é que eu faço Paulinha Por que se casou? Não há quem te ame tanto Envolvido em seres e cantos Não há jeito de manter o seu amor Agora soube que você já se casou Por que casou? Paulinha Paulinha Me diz o que é que eu faço Paulinha Te amo, amor Paulinha Me diz o que é que eu faço Paulinha Por que se casou? Paulinha Me diz o que é que eu faço Paulinha Me diz o que é que eu faço Paulinha Paulinha Te amo, amor Paulinha Me diz o que é que eu faço Paulinha Me diz o que é que eu faço Por que se casou? Paulinha Por que se casou? Paulinha Tá escrito em sua testa que você ainda me ama Tá na cara que você ainda me esqueceu Se entregando em outros braços O legal foi o bastante Pra provar que seu amor é sua vida, sua fonte E na cama o teu cheiro me incomoda Ligo o rádio e vou tentando te esquecer E uma canção de amor faz lembrar o que passou Sem saída eu me rindo E não adianta deixar os olhos Fazer de conta que não me perdes Não faz sentido o seu orgulho Fale a verdade Te amo e não quero te perder Não adianta os meus mistérios Já fiz de tudo pra te esquecer Não tem mais jeito Tô de bombeira Coração bobo Pra ter você Te amo e não quero te perder E a senhora mais gostosa do Brasil Só um amor Tá escrito em sua testa que você ainda me ama Tá na cara que você ainda me esqueceu Se entregando em outros braços Foi legal, foi o bastante Pra provar que seu amor é sua vida, sua fonte E na cama o teu cheiro me incomoda Ligo o rádio e vou tentando te esquecer E uma canção de amor Faz lembrar o que passou Sem saída eu me rindo E não adianta deixar os olhos Fazer de conta que não me der Não faz sentido o seu orgulho Fale a verdade pra não sofrer E não adianta os meus mistérios Já fiz de tudo pra te esquecer E não faz sentido Tô de bombeira Coração bobo Pra ter você Não adianta Não adianta fechar os olhos Fazer de conta que não me der Não faz sentido o seu orgulho Fale a verdade pra não sofrer Te amo e não quero te perder Calcinha preta Calcinha preta Calcinha preta Abra o meu coração Abra o meu coração E diga o que vê Lamento que não veja o quanto amo você Deixe Deixa que todo esse sentimento Te prove em um só momento O quanto amo e o que faço pra te agradar Deixe Deixa que meu corpo e meu coração Posso mostrar o tamanho da paixão Posso mostrar o tamanho da paixão Enfrentar Enfrentaria a distância Cadê os bracinhos da galera? Vai fila! Te amo Eu te amo Te amo Te amo Eu te amo Bate na palma da palma Será possível que em todos os teus gestos Você também não vê, que eu estou como num deserto Sem água pra beber, atravessaria o mar Só pra ver vocês, enfrentaria a distância Os braços da senhora Eu te amo, eu te amo Te amo, eu te amo Te amo! Eu amo vocês! Te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Te amo, eu te amo Te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Já faz tempo, esse meu coração tá batendo Sem jeito, sem graça e até meu violão Não mais toca a canção, aquela que a gente gostava Esqueceram de nós, não me percam mais Como vai você e das marcas O que mais faz doer é saber que eu tenho que te esquecer É que eu ainda te amo Eu te amo Te quero demais Não posso te ver longe assim Fugindo de mim Há coisas que não dá pra pagar Ainda te amo Ainda te amo Como antigamente E sei que em seu coração nosso amor Não acabou Completamente Cadê o bracinho lá em cima? Já faz tempo, esse meu coração tá batendo Sem jeito, sem graça e até meu violão Não mais toca a canção, aquela que a gente gostava Esqueceram de mim Esqueceram de nós Esqueceram de nós Eu te ver longe É que eu ainda te amo É que eu ainda te amo É que eu ainda te amo Ainda te amo Te quero demais Não posso te ver longe Não posso te ver longe assim Obrigada, gente Obrigada, gente Obrigada, gente Já faz tempo Toda noite Eu tenho tanto medo A dor invade Machuca no meu peito Toda noite Eu tenho tanto medo A dor invade Machuca no meu peito Eu preciso de um alguém que saiba o que é amor Dentro do coração Alguém que não queira só me seduzir E se cuidar de mim Será que você só existe nos meus sonhos? Só em conto de provas é que eu te encontro Preciso amor que você seja real Pra me fazer feliz E muito me amar Será que você só existe nos meus sonhos? Só em conto de provas é que eu te encontro Preciso amor que você seja real Pra me fazer feliz E muito me amar E muito me amar E muito me amar Será que você só existe nos meus sonhos? Só em conto de provas é que eu te encontro Preciso amor que você seja real Pra me fazer feliz Pra me fazer feliz E muito me amar E muito me amar E muito me amar A madrugada A madrugada eu estou tão sozinho Tô precisando de você junto a mim E muito me amar Sei o que você está fazendo agora E muito me amar E muito me amar O que eu sinto por você é amor Me desculpa por favor Se eu te magoei Eu nunca mais vou te deixar Eu nunca mais vou te deixar tão sozinha Te acho tão linda Por você me apaixonei Eu queria te dar As estrelas do céu e o mar Vocês cantam, vamos! Fazer uma canção de amor Cantar pra você Eu te amo E jamais eu vou te esquecer Eu te amo e jamais eu vou te esquecer Acerta gostoso! Casinha preta É madrugada É madrugada e eu estou tão sozinho Tô precisando de você junto a mim Não sei o que você está fazendo agora Se pensa em mim Se pensa em mim e chora Ou está nem aí O que eu sinto por você é amor Me desculpa por favor Se eu te magoei Eu nunca mais vou te deixar Eu nunca mais vou te deixar tão sozinha Te acho tão linda Por você me apaixonei Por você me apaixonei Por você me apaixonei Eu queria te dar Eu te amo Eu te amo e jamais eu vou te esquecer Tô 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 Chorando se foi quem um dia só me fez chorar Chorando estará ao lembrar de um amor E um dia não soube cuidar Chorando estará ao lembrar de um amor E um dia não soube cuidar A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar pra sempre aonde for Dança, sol e mar, guardarei no olhar O amor faz perder e encontrar Lambando estarei ao lembrar de um amor Por um dia, um instante, correr Calcinha preta Volume 7 Vem comigo! Tira o pé do chão, galera! Ai, ai, que fácil nessa hora Sinto-se e não sei o que fazer Todo dia eu sonho com você Ai, me dá uma solução Ai, me dá uma solução Eu quero ver essa galera Tira o pé do chão, vai! Tchau, 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 tchau! Fica comigo assim Ai, ai, que fácil nessa hora Sem você não sei o que fazer Todo dia eu sonho com você Ai, me dá uma solução Ai, me dá uma solução Vem cá, que eu fico com você Me dá uma noite de prazer Vou gritar que eu amo você Eu te quero tanto Eu te quero namorar Te quero namorar Ai, ai, que fácil nessa hora Sem você não sei o que fazer Todo dia eu sonho com você Ai, me dá uma solução Ai, me dá uma solução Vem cá, que eu fico com você Me dá uma noite de prazer Vou gritar que eu amo você Eu te quero tanto Eu te quero namorar Te quero namorar Te quero namorar Te quero namorar Quem quer namorar aí embaixo, hein? É minha, é minha, é minha É minha, é minha, é minha É minha, é minha, é minha, é minha É minha, é minha, é minha A calcinha preta Cada é um gritinho da galera Vem cá, que eu fico com você Me dá, me dá, me dá uma noite de prazer Vou gritar que eu amo você Eu te quero tanto, eu te quero namorar Te quero namorar É minha, é minha, é minha É minha, é minha, é minha, é minha, é minha, é minha A calcinha preta É sua, é sua, é sua, é sua, é sua, é sua, é sua A calcinha é de vocês, a calcinha é preta É minha, 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 é minha A calcinha é preta É sua, 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 é sua Sua, a calçulha preta Mais uma vez o gritinho de Salvador, cadê? Bate na palma da mamaria Embalança Lindo demais Banda, banda, calcinha preta Declara seu amor e vira manchete de jornais É o que você vai ouvir agora Calcinha preta Eu faço tudo por você Ponho um anúncio na TV Mostro meu coração pra todo mundo ver Porque amo você Bate na palma da mamaria Pare de dizer que não me ama Que não vai voltar Que eu não sei nem serei mais dona do seu coração Que não tá nem aí pra mim com quem eu saio O que faço, com quem fico, que eu posso até me matar Não vem agora me dizer que tanto amor e as flores que regamos juntos Já morreram no nosso jardim Pois eu te digo, eu não desisto Você sabe muito bem que sou capaz de até parar O mundo tem que tirar pra me reconquistar Na rua de super-herói Amor, vou te mostrar pra resgatar o seu amor Eu faço tudo por você Põe um anúncio na TV Mostro meu coração pra todo mundo ver Eu não desistirei jamais Viro manchete de jornais Eu vou fazer-se tudo pra não te perder Porque amo todos vocês Tenho certeza disso Valeu, valeu Quero ouvir Pare de dizer que não me ama Que não vai voltar Que eu não sou e nem serei mais dona do seu coração Que não tá nem aí pra mim com quem eu saio O que faço, com quem fico, que eu posso até me matar Não vem agora me dizer que tanto amor e as flores que regamos juntos Já morreram no nosso jardim Pois eu te digo, eu não desisto Você sabe muito bem que sou capaz de até parar O mundo tem que tirar pra me reconquistar Na rua de super-herói Amor, vou te mostrar pra tudo que preço for Pra resgatar o seu amor Eu faço tudo por você Põe um anúncio na TV Mostra o meu coração pra todo mundo ver Eu não desistirei jamais Viro manchete de jornais Eu vou fazer de tudo pra não te perder Eu faço tudo por você Põe um anúncio na TV Mostra o meu coração pra todo mundo ver Eu não desistirei jamais Viro manchete de jornais Eu vou fazer de tudo pra não te perder Porque amo você Porque amo você Eu vou fazer de tudo pra não te perder Eu vou fazer de tudo pra não te perder Eu vou fazer de tudo pra não te perder É, aquele amargo da saudade Que perturba, tira o sono Eu vou fazer de tudo pra não te perder Eu vou fazer de tudo pra não te perder Marca Marca Aonde eu vou te ver Quem sabe no mesmo lugar Aonde a gente é sempre te amar Repartindo o mesmo lençol Sentindo a luz do sol Tocando a alma, será que é difícil entender? Parece mágica, essa paixão me interessa Em todas as nossas, não sei o que fazer Parece mágica, nós temos um pro outro A lua e o mar, o sol e o amanhecer Nada conseguirá mudar As nossas vidas já foram traçadas Pra sempre eu serei a sua amada Marca Aonde eu vou te ver? Parece mágica, nós temos um pro outro A lua e o mar O sol e o amanhecer Nada conseguirá mudar As nossas vidas já foram traçadas Pra sempre eu serei a sua amada Parece mágica, essa paixão me interessa Em todas as suas, não sei o que fazer Parece mágica Parece mágica, nós temos um pro outro A lua e o mar O sol e o amanhecer O sol e o amanhecer Será que você já me esqueceu? Será que o culpado fui eu? Será que não tem mais jeito Que eu vou ter que te arrancar O sol e o mar do meu peito? Por amor A gente deixa o coração se arriscar E fica à beira de um abismo Sozinha Sem saber como voltar Por amor Já fiz de tudo pra não magoar você Eu esqueci da minha vida Eu esqueci da minha vida Os meus sonhos Só queria te enxergar Mas será que tanto amor Não pude evitar Que você fosse embora Deixando a solidão Entrar por essa porta Pra me fazer chorar Será que você já me esqueceu? Será que a culpada fui eu? Será que não tem mais jeito Que eu vou ter que te arrancar Do meu peito Mas será que tanto amor Não pude evitar Que você fosse embora Será que você já me esqueceu? Será que a culpada fui eu? Será que não tem mais jeito Que eu vou ter que te arrancar Que eu vou ter que te arrancar Do meu peito Será que você já me esqueceu? Será que a culpada fui eu? Será que a culpada fui eu? Será que não tem mais jeito Que eu vou ter que te arrancar Do meu peito Do meu peito Do meu peito Obrigado.